Bom, hoje é 8 de agosto, é o dia nacional de combate ao colesterol. A repórter Tati Simon preparou uma matéria falando sobre quais alimentos priorizar na nossa rotina. E quanto você aí de casa acompanha, me responde uma coisa. A gordurinha da carne no churrasco você come ou você tira? Colesterol, vilão ou mocinho quando o assunto envolve as doenças cardiovasculares? Bom, depende. É que neste mês de agosto o colesterol é o protagonista. O mês lembra para a conscientização de uma alimentação equilibrada e hábitos saudáveis. No churrasco do final de semana o senhor tira ou não tira a gordurinha da carne? Não, vai com gordurinha. É um desrespeito com a carne a gente tira a gordurinha. Ah, com certeza. O churrasqueiro vai se sentir até afrontado. É verdade. Dá mais sabor, né? É. Mas e o colesterol do senhor, está em dia, está tudo certo? Está, está em dia, estou sempre observando. Também não está de comer carne todo dia, né? Nem todo final de semana, né? Então, é só o básico mesmo. Ah, e quando tem o churrasquinho a gente não vai abrir mão, né? Ela não abre mão, não. Vou aproveitar tudo. Não tira. Por que não tira? Porque é o essencial, né? O melhor do churrasco é a gordurinha. Todo o sabor do churrasco está ali. Exatamente. E o que mais que tem no churrasco da senhora? Vai linguiça? Linguiça, frango, pão de alho, mandioca não pode faltar e o molho de alho também. O vinagrete? O vinagrete até que a gente não liga muito, mas a mandioca e o creme de alho faz parte. E a gordurinha da carne também a gente não abre mão. Com certeza. Na hora do churrasco, você tira ou não tira a gordurinha da carne? Não tira. O mato-grossense que se valoriza não tira a gordurinha? Não. Faz diferença no sabor? Faz. Você tem medo do colesterol por isso? Não, porque eu não como muito, assim, direto, não. De vez em quando não vai fazer? De vez em quando, é, não faz mal. Não, não tira, não. Não tira por quê? É, é mais saborosa, né? Vai tirar por quê? A cereja do bolo do churrasco é a gordurinha? É a gordurinha. E você acha que isso pode fazer mal pra você? Tudo faz mal hoje em dia, né? O que nós pode fazer? Tem que comer, né? Mas fora o churrasquinho do final de semana e o dilema, se a carne é com ou sem a gordurinha, o colesterol requer atenção durante todos os dias da semana em todas as refeições. A começar pela primeira refeição, o café da manhã. E aí, pão integral, pão francês, frutas, laticínios, embutidos, tantas as opções, eu convidei a nutricionista Keila Bastos pra nos ajudar a formar um café da manhã mais saudável. Keila, o que eu devo priorizar no meu café da manhã? Olá, tudo bem? Bom, gente, geralmente as pessoas acabam comendo o pão francês com a margarina, então o ideal é o que? Opte pelo pão integral com o ovo, opte também, quando for fazer o ovo, uma gordura boa, como um azeite, frutas, é bem interessante. Agora, os embutidos é bom deixar eventualmente. Mas todos os dias eu devo priorizar frutas, uma proteína? Exatamente, as frutas, as proteínas, o ovo, o pão integral, porque são alimentos mais saudáveis que vão te ajudar a ter mais saúde e disposição no seu dia a dia. Eu vi que você separou a aveia e a linhaça. Sim, a aveia e a linhaça, ela ajuda muito no colesterol. A aveia, o ideal é consumir ela cozida pra ajudar nesse processo, e a linhaça, de preferência, dourada e farinha, tá? Porque se você consumir ela em grão, vai te ajudar no intestino e não no colesterol. E como que eu coloco a farinha de aveia e a linhaça na minha rotina? Dá pra fazer um mingau de aveia, dá pra fazer uma panquequinha com aveia, então a gente pega o ovo, pega a aveia, também dá pra fazer com a banana, panquequinha com a banana, com o cacau. Então, assim, são várias opções que dá pra colocar no café da manhã, né, com a aveia, pra ajudar no colesterol. O ovo não é um vilão? Não, gente, o ovo, na verdade, é a gema que a gente deve prestar atenção. Então, pra quem está com colesterol alto, o ideal é uma gema no dia. E com relação ao pão francês? A gente fica tão focado na gordurinha da carne, no ovo, nas fontes de proteína, mas e o pão francês? Por que que requer atenção, Keila? Requer atenção porque as pessoas acham que o colesterol sobe somente com a gema do ovo, com a gordura, com a gordura do leite também, mas não. Então, o carboidrato, que seria o pão francês, o macarrão, o arroz, que você acaba consumindo também nas outras refeições, ele aumenta o triglicérides. Então, o ideal também é consumir com moderação e quando for consumir, dar preferência pro carboidrato integral, que já seria aqui esse pão integral que tá bem recomendado. Keila, então eu já vou começar meu café da manhã escolhendo essa maçã aqui. Ótimo, excelente opção. E não é somente o café da manhã que a gente precisa cuidar, o colesterol é uma vigilância sete dias por semana. Olha só o que diz a Vanessa. E no final de semana você tira ou não tira a gordurinha da carne do churrasco? Não, não tira. Porque o final de semana não é o vilão, é o que a gente come no dia a dia. São os outros seis dias da semana? Exatamente. É a alimentação equilibrada da semana que compensa o final de semana. A atividade física ali durante a semana? Também, a quantidade de água que toma, alimentação saudável. Então, ali o churrasquinho do domingo tá liberado. Pode comer sem culpa. Sem culpa. Ter níveis inapropriados de colesterol pode aumentar os riscos de pressão alta, de infarto e de AVC. De acordo com o Ministério da Saúde, quatro em cada dez adultos apresentam um nível de colesterol elevado. O número indica que aproximadamente 18 milhões de brasileiros correm o risco de ter algum problema agudo a qualquer momento. O colesterol alto é uma das doenças cardiovasculares mais comuns. E segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Brasil registrou cerca de 104 mil mortes em decorrência de alguma doença relacionada ao aparelho cardiovascular em 2020. O que significa cerca de um óbito a cada 90 segundos. Que cinístido de antropretudo os 60 segundos. O que é bastante? O que significa pelo histórico elders? minerals 뭐� beautizar desse lado?